Música Salve rapaziada Salve rapaziada Hoje vamos tratar de um assunto muito importante Música 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 Salve rapaziada Seja bem vindo ao meu canal Bocão GFM001 Iniciando mais um vídeo Tá bom galerinha do meu agrado Quem tá chegando agora Não é inscrito no canal Já aproveita e se inscreva Dá seu like aí Compartilha com os amigos Comenta Falou galerinha Olha Esse vídeo agora A gente vai tá aí de rolê na patinete E eu preciso que todo mundo veja Veja até o final do vídeo Vou tá dando um recado aí Muito importante Tem participação especial aí da minha esposa Doutora Lohane A gente vai tá falando uma coisa aí Que realmente a gente tá precisando De ajuda de vocês Ó Vamos ver o que é Participação da doutora Lohane Será o que é? Será que é o neném? Ai mamãe Alô galerinha É isso aí Então vai Dá sequência no vídeo aí Tamo junto Timba Aí rapaziada Chegamos aqui no brejo bonito aí Ó Tô com o meu truto aí Representando a patrolona Aí Pensa não tem qualificado Capinha de porco Tá indo aqui São siliconés aí Meu truto aí E aí E as antenas Os energéticos Qual é o seu nome aí do barão? Lucas Lucão tá representando aí no brejo bonito Nas gerais Olha aí Sonzeia Chegou que estrala no sonzão Né Lucão Paralzão De LED atrás Hã? Por isso não é comprada É Que foi feito Faz um estilo diferente Olha aí Porcona Alô Lucão Olha lá no truto Olha o Lucão aí O brejo bonito O homem da patrola Olha abaixo Ah rapaziada Lucão parou o tratorão Aqui Ele para e me tira Tá vendo? Os farolzão de LED Vai vendo Não morrer Você coloca outra bandeira No trato lá Virada pra trás Se liga no parangola Flogando Olha o Lucão Tem que colocar a bandeira Depois virada pra trás Também Tem que colocar outra bandeira Depois virada pra trás Um abraço aí Prodão 040 Bota Tua Mas bota sem dó Meu velho Você tá tentando suicidar mesmo? Essa vida sua tá difícil Bota uma pra cara Meu velho Você não é o Brian? Vai Brian Bota Mas o Brian bota No Veloz Furiosa Sem ver Vai Brian Ô Brian A rainha Que a graça é o quê? Aí Bota a Braia Quem bota é o Brian Ô Canal do Toaia Seca É ou não é Toaia? É o cara Tá mais doido Que o Bate Vai parar De cima da pista Pra dar carona Ainda não Ensina pra galerinha Como é que distribui Toaia Ei Pega Bota Aqui no cantinho Que o Instagram Do Toaia Seca Aí Que o homem Tá ficando famoso Agora pega Dá uma luzinha pra galera Saúl é pra galera Do canal Aqui vai também Tiagão Tiagão Toaia Seca Não pega A compra de pai A Cowboy Danado Você der pouca coisa Porque ele não podia dar jatão mesmo É Pedeu pra não F*** Aqui foi a pior coisa de sua vida Tiago Ah Aquilo me feriu O resto vai correr atrás Não tá saindo Tô aqui com o nosso tubo aqui Protocolo Sai daí Tiago Você já é capa dos vídeos Tudo já mesmo Protocolo da casa Tá mostrando o carrão do homem aí Qualificado Deve estar filmando o carrão dele de perto Falou garotada Timba Vira a cama Aí gurizada Patinetinha no tal Mostrando aí O carrão dele ali Essa na fordinha Nos trinques Tirar esse Desescrita Asinha lateral Bandeirão do GFM As lameirinhas que os meninos Trouxem pra ele Lá do Nordeste Essa viagem Lá do Jones Lameiras Chassizão tudo pintado No preto Perú Ladeirona de ilumina no grau Pensa na caçambinha Que é alta Aí Lameirão Só filé também Diferenciado Né meu O cara quando ele tem origem Ele é diferenciado Aí representa Bandeirona dentro da gabina Bandeirona fora da gabina É essa Olha o borboião aí Que salve pessoal do Youtube aí Borboia Borboia É isso aí Serra do Salido da Gaia Isso aí é garotava Hora de desenvolver Bandeirona 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 ouviu, viu? Antes da gente casar. Olha o Jaguinho. É amor grosso e desmustido. É, grosso, grosso. Sai na televisão mesmo, lembra? E olha, pessoal, e os dois foram adotados, todos os dois. Os dois adotados. A gente não pode comprar cachorro, a gente tem que adotar. A gente adotou eles, era de rua, todos os dois. Depois que a gente cuidou dele, agora, porque eles estão carequinhos, mas o espelho deles é bonitinho. Ô, Bruce, você está tampando até a gente, filho. Você quer ser... Depois se eu achar... Você está igual a toalha seca, quer ser a tração do vídeo? É. Depois se eu achar, o Henrique vai postar aquela foto do Zequinha antes. Nossa senhora, o que aconteceu quando a gente pegou ele? O que? Quando você me mandou foto, aqui amor, que eu vou adotar, você está ficando louca? Você está doido? Se você trazer esse cachorro para cá acordar de noite, eu estou assustado, nem durmo mais. Hoje, pode me dar um car zero nele, que o pai não vem, genzinho, genzinho. Ô, Bruce, dá um espacinho aí para nós, cara. É, Bruce, todo mundo quer aparecer. Só você. É? Você está conversando? Então, vamos cortar, vamos descer, que o papadinho vai fazer outro vídeo. Vamos, vamos, os dois descer. Vamos, Bruce, os dois. Vem. Ah, ele é obediente. Não, o Bruce quer aparecer. O Bruce não quer descer, não. Ó, ó, não pode latir. Vamos descer, não pode. Vamos descer. Timba, e agora começa a coisa séria. Ó, tem dor. Salve aí, rapaziada. Hoje vamos falar de um assunto muito importante aqui no canal, que é sobre uma associação que se chama Anjos da Vida, Uli Angel, que cuida de pessoas que têm câncer. Isso, gente. A associação, ela ajuda pessoas que, no tratamento do câncer, levando para a Barreta, eles têm um trabalho muito interessante, tá? Essa associação, gente, ela deu partido a partir de uma menina que, assim, era encantadora, que era uma, inclusive, ela era minha amiga, ela teve um câncer raro em 2012, veio a falecer em 2014, e ela ajudou como ela pôde, tá? Sendo, oferecendo carona para o pessoal que não tinha condição, né? Inclusive lá em Barretos também. Ela veio a falecer, e o João e a Dora, que são os pais dela, resolveram dar continuidade, né, nesse trabalho que ela começou lá em Barretos, e desenvolveram esse trabalho tão bonito que é a associação Anjos da Vida, Uli Angel. Então, gente, essa associação, ela ajuda o pessoal, tá? Que tem câncer, transporte, abrigo, eles têm uma casa, uma instituição em Barretos para hospedar essas pessoas. Então, é uma instituição que faz toda a diferença. Essa surgiu a partir da Uli, que, inclusive, foi minha amiga, ela foi diagnosticada com um câncer raro em 2012. E durante essa trajetória dela, até 2014, que ela veio a falecer, ela ajudou como ela pôde, todo mundo, sendo, sabe, com transporte, quem não tinha como ir, né? Lá mesmo, em Barretos, ajudou bastante. E disso aí, partiu do João e da Doura, que são os pais dela, tá? Nossa Senhora da Semente tinha vontade de continuar esse trabalho dela, tá? Ajudando o pessoal. E isso foi muito além, foi muito longe, que, como eu falei, hoje eles têm casa, têm transporte, mas tudo isso depende da ajuda, né, do apoio de todo mundo. Sozinhos, eles não conseguem dar continuidade. Esse trabalho que é muito bonito, que é a ajuda pessoal com câncer. Então, gente, é porque esse trabalho tão bonito, que é o trabalho do João e da Doura com a Associação Anjos da Vida Uliênio, eles precisam de ajuda, de contribuição. Por isso, vai ter uma live no canal do Patos Hoje, tá? Com o Eric Daylon, dia 27 de junho, às 17 horas. Então, eu conto com a presença de vocês. Eu e o Henrique, a gente queria muito que vocês ajudassem, da maneira que puder, tá? E o Henrique vai deixar o Instagram deles aí, né, amor? Isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Pra quem aí é meu inscrito no canal, é meu seguidor no Instagram, vou estar pedindo aí a colaboração de todo mundo. Qualquer maneira que puder estar ajudando aí, a ajuda é bem-vinda. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tudo como que vai acontecer. Vou estar pedindo vocês aí, pra dar um pulo lá no Instagram, do pessoal Anjos da Vida, né? Que é o Instagram deles, né, Lohana? Isso, vamos seguir, gente. Vamos dar um pulo lá, vamos ajudar. Toda ajuda é bem-vinda, viu? É isso aí, pessoal. Então, agradecido aí todo mundo. Não se esqueça. Dá um pulinho lá. Dá uma ajudinha, que a ajuda é bem-vinda. Que é pra ajudar as pessoas que têm câncer. Isso, vamos ser Anjos na Vida de Alguém. Anjos na Vida de Alguém, hein, pessoal? Exatamente. É isso aí. Agradecido aí todo mundo. Tamo junto. Timba. Acho que pra quem não me conhece, meu nome é Lohane, sou mulher do Henrique. E pra quem curtiu o vídeo aí, tá? Dá seu likezinho, curte aí, compartilha e se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tô deixando o Instagram da Lohane aqui no cantinho aqui, pra quem quiser tá seguindo ela lá. O marido dela é ciumento. É isso aí, então, pessoal. Pra quem gostou do vídeo aí, foi feito com muito carinho. Espero que gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu likezinho, curtir e compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo. Timba, agradecido aí todo mundo. Não se esqueça de dar o pulo lá no canal do Patos Hoje, às 17 horas, dia 27 de junho de 2020. E dá sua colaboração, que ela é super bem-vinda. Vai ajudar muita gente. A gente não sabe o dia de amanhã. Todo mundo precisa. Agradecido aí pelo carinho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Timba. Tchau. Tchau.